Fala Veriz, mais uma vitória aí, né? Dessa vez no final de semana que não começou muito bem, mas que terminou do melhor maneira aí, né? É, o Paulinho, meu chefe de equipe, ele ainda fala, quando começa ruim o final acaba bom. E deu certo, graças a Deus a gente resolveu todos os problemas que eu tive ao longo do final de semana. Falando sobre a corrida, eu consegui sair legal, ter um ritmo bom no começo, deu tudo certo. Eu vi a placa só aumentando o tempo, aumentando o tempo, no final deu pra fazer uma última volta bem tranquila, só correr pra Barça. É isso aí, parabéns e boa sorte na próxima. Obrigado, deixa eu mandar um abraço, eu queria dedicar essa corrida pra um amigo meu, que foi aniversário dele essa semana, e já aconteceu outra vez também de eu não poder estar lá e dedicar a corrida pra ele. Romeu, pra você essa aqui, cara, Dente, essa é pra você. Valeu, obrigado gente, bora pra próxima. Fala Felipe, uma corrida bem disputada aí, um pouco conturbada com algumas quedas, né? Mas acabou que deu tudo certo ali, só manter a calma e deu o P2. Então, a experiência de corrida me ajudou, eu consegui manter um bom ritmo, voltei pra casa de 41, que é um ritmo que eu já acelerava aqui, ainda sofrendo um pouco com a lesão do ombro, mas consegui imprimir ritmo e buscar esse P2 na categoria e P3 no geral. Foi uma corrida que eu considerei como vencedora, por conta aí das dificuldades da moto, que ainda tá em fase de acerto, mas foi legal pra gente mostrar que a gente tá competitivo de novo e na próxima a gente vem mais forte aí. Valeu, obrigado. Isso aí Felipe, brigadão e boa sorte na próxima. Fala Bruno, mais uma corrida disputada aí, mais uma corrida quente, né? Mas deu pra sair com um P4 aí, conta pra gente. Cumpri tabela, larguei bem mal, final de semana difícil, mas me parece que eu ainda sigo líder por causa dos resultados das etapas passadas. Se concentrar na segunda bateria pra ter um resultado um pouco melhor e tentar ir encontrando o caminho. Beleza Bruno, boa sorte na próxima e obrigado. Fala Alex, corrida um pouco difícil aí, né? Um pouco quente, disputadíssima e acabou um P1 na categoria Máster aí, tá feliz? Muito, muito, muito feliz novamente, mais um dia de muita felicidade estar aqui, de muita alegria. Fé em Deus que deu tudo deu certo, a gente veio evoluindo ao final de semana. Conseguimos, nesse dia extremamente quente, pista quente, chegar em sétimo na geral, o que é extremamente gratificante pra mim, pessoalmente. Bati o recorde pessoal e, graças a Deus, com a vitória na P1 na Máster. Muito feliz, muito, muito, agradecer a todos os meus apoiadores no Instagram, no Facebook, a todo o pessoal que anda de trekden em Cascavel com a gente, todos os amigos, todos os amigos do Autogiro, todos os amigos da escola, da faculdade, todos os familiares que estão lá em casa, mas estão com o pensamento aqui, como se estivesse, sinto como se estivesse todo mundo aqui, dando esse apoio aqui, pessoalmente. Um abraço pra todos, fico agradecido com o apoio de todos, com muita alegria. E me siga lá, Alex Godoy, piloto Alex Godoy no Instagram. Valeu Alex, parabéns pelo resultado e boa sorte na próxima. Fala Mágico, você que é o atual campeão aí, dessa vez garantiu um P2 na Máster, conta pra gente. É, rapaz, P2 com suor danado, viu, que a galera tá forte esse ano, hein. O nível subiu muito, Superbike, hoje, a galera que antigamente uma Light, uma Evo, andava aí na casa de 1,50, hoje estão virando 42. Então é Superbike aí evoluindo cada vez mais. E é lógico, eu vou aí acompanhando, tenho isso como o maior prazer da minha vida, aqui é onde eu me realizo, eu me satisfaço, eu renovo a alma, e é tudo pra mim. E é claro, você que tá aí na BR perdendo tempo, vem pra cá, acelera com a gente. Aqui é que você vai ver o que é gostoso, a emoção, a adrenalina do Superbike lhe proporciona. E esse segundo lugar, que me mantenho ainda na tabela aí em primeiro, segurando aí pelas pontas, agarrando pela rabiola, eu ofereço ao meu amigão que tá lá em cima. E foi daí que eu puxei força, hein. Como eu sempre dizia, garra, psicologia, tem que ter garra, se ele consegue, você também. E é lógico, a todos vocês aí no Rio de Janeiro, um grande aviso. Dia 24 de outubro, mais um Track Day no Potenza, hein. Conto com a sua presença e vou dar uma grande novidade, uma super produção pra você que já acompanha a gente lá no Track Day. Segunda-feira, tá lá nos grupos. Um abração, um beijo, é Rio de Janeiro, tá na ponta aí de novo, pessoal. Fui! Fala, Edson. Mais uma corrida disputadíssima aí, mais uma corrida quente, né. E conta pra gente em P3 na Master. Olha, não foi fácil. A condição física foi muito exigida por causa da temperatura, ambiente, né. Nós estamos num calor aqui quase semelhante de Goiânia. E o segredo do campeonato é a regularidade. Graças a Deus eu tô mantendo a regularidade e mantendo o pódio. Não é fácil, ainda não chegou equipamento novo. Então nós estamos trabalhando com o que nós temos, né. Mas eu tenho muito que agradecer ao meu patrocinador oficial. Que é o Óleo Elf, Lubrificante Elf, a quarta maior empresa de energia que é a total do mundo. E a confiabilidade que eles depositam em mim como piloto, né. Como um personagem na moto velocidade. Eu tenho muito que agradecer, está dando tudo certo. Ainda tem muita corrida, tem campeonato pra frente. Ainda tem provas que vão pra fora do estado, né. E eu ainda tô muito confiante. Eu ainda quero chegar lá na frente. Beleza, Edson. Parabéns e até a próxima. Ok, valeu, pessoal. Obrigado. Fala, Rodrigo. Depois de um tombaço aí ontem, né. Acabou saindo ileso devido às barreiras de espuma. E agora tá aqui com o P1 na light. Conta pra gente. É, então. Primeiro lugar, muito obrigado pelo evento, por todos vocês. Porque é uma diversão enorme estar aqui. É lógico que depois do acidente, igual ontem, a gente pensa duas vezes, né. Mas a gente ama isso aqui, então não tem jeito. Então eu queria agradecer a minha equipe, o Geraldo, que sempre tá comigo, que é meu paizão. Minha esposa em casa. E principalmente o evento que faz dar essa segurança pra gente. De a gente andar de moto com o menos perigo possível. É isso aí. Obrigado mais uma vez. Valeu, Rodrigo. E parabéns pelo resultado. Fala, Rubem. Corrida aí um pouco difícil, um pouco quente, né. Até parece Goiânia um pouco, mas deu pra sair com o P2 aí na light. Tá satisfeito? Tô, porque na sexta-feira eu tomei um tombo aqui na Esucena e trinquei uma costela. Fui pro hospital, tudo, mas foi um sacrifício hoje. Nas últimas voltas eu pensei que eu não ia conseguir, mas eu falei, não vou desistir não. Eu vou terminar essa corrida. E ainda deu um P2. Parabéns pela superação aí. Boa sorte na próxima. Melhoras. Obrigado. Fala, Rafa. Você que vinha pra mais uma vitória na light aí, acabou. Escorregando aí na última volta, né, tentando dar o bote aí, mas conta pra gente. É, infelizmente passei um pouco do meu limite. Isso faz a gente lembrar que a gente tem que sempre respeitar o nosso próprio limite. E eu sempre tento dar o melhor que eu posso, mas se ficar pra próxima a gente vai se preparar melhor. E aguardem que a gente vai voltar mais forte. Isso aí, Rafa. Parabéns e boa sorte na próxima. Obrigado. Fala, Duende. Mais um P1 aí na estoque. E dessa vez P2 na geral, né, deu o trabalho de fazer uma corridaça. Conta pra gente. Pois é. Tô mega feliz. Se for pra eu dar um nome pra setapa, eu dou o nome Superação. Porque eu não ia correr, mas os fãs, a galera que torce por mim, fez uma vaquinha na internet e me colocaram aqui com o pneu. O Duda Fantastic também se virou nos 30 pra me ajudar no que podia, Fantastic Motors. E é isso, agradecer a Deus que me deu forças, junto com a minha esposa e com o meu filhinho pra vir montar o boxe, pegar a grana que a galera juntou, comprar o pneu e largar. Largar com muita força de vontade e colocar uma moto estoque na P2 geral. Tô mega feliz e agora focar pra próxima, correr atrás dos apoiadores, né? Porque se você quer ver o seu nome em evidência, não tem outro lugar a não ser na moto do Duende e no Superbike Brasil. Porque Superbike e você tem tudo a ver. Gás! Isso aí, Duende. Valeu e parabéns. Até a próxima. Fala, Peterson. P3 na categoria estoque aí. Corrida bem quente, disputada. Conta pra gente. Isso, tive uma semana de progressão, eu vim batalhando bastante pra uma evolução, tive uma boa qualificação e a corrida não foi muito legal pra mim, eu sofri uma queda durante a corrida e não é agradável cair. Mas graças a Deus o meu equipamento me protegeu, tô bem, tô tranquilo, então quero agradecer a minha equipe que deixou a moto num espetáculo pra andar, a toda a organização que mantém esse campeonato. E meu patrocinador é a Mutec, que me deixa em condições de andar e vamos pra próxima com certeza bem melhor que essa etapa. Isso aí, Peterson. Boa sorte na próxima.